A gente tem uma notícia de destaque com um tema bem sério, que é suicídio. A gente sabe o quanto é difícil falar sobre suicídio, tanto para quem está sofrendo com pensamentos suicidas, quanto para quem está ao redor dessas pessoas. É difícil falar sobre suicídio, é difícil escutar sobre suicídio. E por causa disso, muita gente cria barreiras que aparentam uma vida feliz, realizada, quando na verdade elas estão sofrendo muito por dentro. Para contornar essas barreiras que as pessoas criam, os psicólogos da Universidade de Carnegie Mellon resolveram usar um computador, um algoritmo, para ter a ajuda da inteligência artificial, para entender que pessoas estão passando por esse sofrimento, mesmo que elas não consigam falar. Então, quando a gente escuta alguma palavra forte, seja ela com um significado positivo ou negativo, nosso cérebro reage instintivamente, instantaneamente, com relação ao que a gente pensa sobre aquilo, o que a gente está sentindo sobre aquilo. E isso acaba refletindo num padrão bem específico para pessoas que estão passando por uma situação complicada, que estão tendo pensamentos suicidas. E passando esses padrões típicos para esse algoritmo, eles conseguiam criar um modelo preditivo. Então, olhando para o cérebro de alguém, nesses testes de palavrinhas, o computador conseguiu chegar a 91% de precisão se aquela pessoa estava no momento de ter pensamentos suicidas ou não. Bom, o teste foi feito com 37 pessoas, 17 delas relataram ter tido pensamentos suicidas ou até tentado previamente se suicidar. E o teste funcionava assim. As pessoas entravam na ressonância magnética e apareciam palavras por 3 segundos. As palavras tinham ou uma conectação positiva ou negativa. Então, tinha as palavras como conforto, vitalidade, bom. E do outro lado, a palavra ruim, desespero e morte. São palavras pesadas, mas exatamente para ver qual é a reação instintiva do seu cérebro, aquela que não consegue mentir. E o que o computador conseguiu? Com essa precisão super alta, dividir as pessoas que tinham tido ou estavam tendo pensamentos suicidas das que não tinham. E ainda, um insight mais poderoso. Porque o que acontece? Mesmo do grupo de pessoas que têm pensamentos suicidas, nem todas vão agir e levar aquilo a cabo. E é muito difícil, até para os psicólogos, saber que pessoa que vai tomar um caminho mais de ação, que pessoa que vai ficar no pensamento. Claro que as duas estão sofrendo. Mas eles resolveram procurar insights biológicos que possam ajudar a separar a ação do pensamento. E o computador conseguiu, ele conseguiu diferenciar, só pelo padrão cerebral, quem já tinha tentado suicídio de fato e quem tinha pensamentos suicidas, mas nunca tinha levado isso para um campo da ação. Esse foi um dos destaques da semana. E até a semana que vem, com mais Supernova.